Pelo amor de Deus bendito vai tudo bem Seu amor é infinito, tudo está bem Esse amor nos tem provado em seu Filho muito amado Que por nós foi imolado, sim, sim, está bem Cristo agora ao cetro empunha, vai tudo bem Quem morreu e quem governa, tudo está bem Seu amor é imutável, seu poder inabalável Seu cuidado é incanstável, sim, sim, está bem A fé canta na tristeza, vai tudo bem Canta sim e com firmeza, tudo está bem Pois se Deus é que nos guia Ternamente nos vigia Com bondade, noite e dia, sim, sim, está bem Por caminhos escabrosos, vai tudo bem Ou por mares tormentosos, tudo está bem A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece Nenhum só dos seus esquece, sim, sim, está bem Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem Quão feliz é nossa sorte, tudo está bem Pelo sangue resgatados, sempre o mesmo permanece Sempre por Jesus guardados, sim, sim, está bem Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto